O cantor, compositor e violonista brasileiro João Gilberto morreu neste sábado aos 88 anos no Rio de Janeiro. O velório está sendo realizado no Teatro Municipal da Cidade e é pra lá que a gente vai agora conversar com o repórter Marcelo Castilho. Olá Marcelo, muito bom dia pra você. Oi Carla, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, o velório estava previsto para começar às 9 da manhã, mas a pedido da família, o velório ainda não foi aberto para o público e os jornalistas entraram a coisa de instante, cerca de 10 minutos. Isso porque a família preferiu que parentes e amigos mais próximos de João Gilberto participassem de uma cerimônia mais íntima. Só quando ela acabar, a abertura dos portões aqui do Teatro Municipal para o público prestar as suas últimas homenagens aos artistas será aberto. João Gilberto tinha 88 anos, morreu na tarde de sábado em seu apartamento no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele era considerado o pai da bossa nova, ritmo musical, que levou o Brasil para o exterior. Ele deixa três filhos, João Marcelo, fruto do primeiro casamento com a Strude Gilberto, a cantora Bebel Gilberto, filha do segundo casamento de João Gilberto com a também cantora Miúcha, e a pequena Luísa, filha do terceiro casamento em relação com a esposa Cláudia Fassol. João Gilberto era casado pela quarta vez, a esposa dele, Maria do Céu, estava presente quando ele faleceu. O enterro de João Gilberto está marcado para as quatro da tarde no cemitério Parque da Colina, em Niterói. E o velório aqui no Teatro Municipal, no centro do Rio, está programado para terminar às duas da tarde. Por causa da morte de João Gilberto, o governo do estado do Rio determinou o luto oficial de três dias. Carla, é com você. Obrigada, Marcelo. E aí Obrigado.